Muito boa tarde Santa Catarina, pontualmente meio dia e meia, começa agora Jogo Aberto SC e a notícia dessa manhã é A Argel Fux vai para o Inter de Porto Alegre ou fica no Figueira? Já já mais detalhes e o Criciúma hein? Quanta sofrência, ganhou? Criciúma consegue pela primeira vez no ano duas vitórias seguidas na Série B Mas que alcança o objetivo né? Ninguém vai lembrar como ganhou Tigre se especializa em vencer com muita sofrência Começou ainda contra o Boa, o Criciúma perdia até os 42 do segundo tempo, quando empatou com o Maicon Silva Neto Baiano perde penalidade no finzinho e aumenta a dramaticidade Chape encara Goiás no polêmico gramado do Serra Dourada Figueira confiante em vitória diante de mais um grande do Brasil Você jogar contra uma equipe de ponta como é o São Paulo sempre é mais gostoso A motivação é maior Bruno Aguiar, feliz por fazer a defesa tricolor Agora mira em vitória Começar uma sequência boa de bons resultados daqui pra frente Trio André Lima, Anderson Lopes e Altinho são poupados nos treinos Agora é manter, é manter o foco, é matar um leão por dia Matar um leão por dia? Não né Tinha, pelo amor de Deus Quem tá comigo aqui no estúdio hoje é ele, o polivalente Cláudio Onir Miranda E lembrando sempre que você de casa pode interagir conosco através das redes sociais A nossa fanpage do Facebook é Barra Jogo Aberto Também já estamos no Twitter e no Instagram em Arroba Jogo Aberto SC A hashtag de hoje pra você interagir conosco, torcedor do Figueira Ou quem quiser opinar sobre o assunto ou demais assuntos Use a hashtag Argel Vai ou fica? Tem muita coisa sendo falada lá no Rio Grande do Sul Jornalistas gaúchos garantem, Argel vai pro Inter Já já todos os detalhes, sai daí não Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina Muito obrigado pela sua audiência e preferência com o jogo Aberto SC Meio dia e 35 minutos Ontem o Criciúma venceu pela Série B Já já a gente vai falar sobre isso Mas o assunto desta manhã, agora pro final da manhã Inclusive por volta das 11 horas, polivalente Grande abraço Começou a surgir a informação vinda do Rio Grande do Sul Que Argel já estaria acertado com o Inter Repito, informação, jornalistas do Rio Grande do Sul Garantindo o Argel no Inter Pois bem, aí a informação que já surge por aqui Levantada pela equipe de reportagem na Band SC É que o Argel teria interesse até de trocar de clube Primeiro, a multa recisória precisa ser paga A multa recisória que era escalonada, mês a mês ela ia diminuindo Agora gira em torno de 300 mil reais Essa multa paga pro Figueirense pra liberá-lo Aí a outra situação O Inter teria oferecido um contrato de 4 meses Até o fim do ano Um esquenta-banco, né? Porque todo mundo sabe que o Inter... Apaga o incêndio É, todo mundo sabe que o Inter tá interessado no Sampaoli Tá interessado no Município Ramalho Em outros técnicos aí E o Argel, se fosse pra ir Teria um contrato até o fim de 2016 E nessa situação que estaria pegando A sua opinião, Paulivalente É bom o Argel permanecer no Scarpelli? Excelente O Argel permanecer no Scarpelli É excelente pra quem? Principalmente para o Figueirense A permanência do Argel Eu acho que é interessante para o Vinego Até porque ele vem fazendo um grande trabalho O Argel quando chegou é bom relembrar O Figueirense tinha um time que todos diziam Com esse time não vai chegar a lugar nenhum O Argel não vai conseguir realizar o seu trabalho E aí, na sequência Na expectativa que se tinha Com relação a esse Argel e o Figueirense Era das piores possíveis No entanto, ele foi levando Foi levando E conseguiu, já com duas rodadas De antecedência, garantir a permanência do Figueirense Na Série A com 47 pontos Técnico Campeão estadual Ou não campeão Pelo menos finalista Essa foi uma condição Fazendo excelente trabalho E neste campeonato brasileiro Com vários problemas Enfrentando uma Copa do Brasil Enfrentando uma final muito desgastante Mesmo assim, vai mantendo O Figueirense numa condição De permanência na Série A A permanência do Argel Para o Figueirense Seria muito interessante Agora tem que ver o que é o contrato Com o Internacional E eu acho que o Argel está certo Um contrato de quatro meses Não é interessante para um profissional Que pela primeira vez na sua carreira Conseguiu um marco tão importante Permanecer um ano Na mesma equipe No futebol brasileiro Você ficar um ano Dirigindo o mesmo time É algo que realmente Chama muita atenção E em nenhum momento desse ano O Argel corre o risco Tem mais isso Não é porque ele é amigo do presidente Isso aí é falado É pelo trabalho dele mesmo Até porque a pressão do torcedor Seria muito forte Se fosse diferente Você não aceita que ninguém Fique num cargo Tão importante no Brasil Como é o técnico do futebol Sem ter mérito para isso E Argel tem todo o mérito Mas tem uma pessoa Que tem que ser respeitada Como treinador hoje No futebol brasileiro Um deles realmente é Argel Um trabalho muito interessante Muito importante E aí tem um detalhe Tem que ser ressaltado Acho que Argel permanece no Escarpele Se o Internacional Não melhorar essa proposta Já no domingo Na jornada esportiva da Banda FM Nós falávamos sobre isso Por quê? Porque a notícia é muito forte Que Argel poderia deixar o Escarpele Indo para o Internacional Vinha de Curitiba E não de Porto Alegre Interessante isso, né? Em Curitiba estava como certo Que São Paulo Não aceitaria a proposta Do Internacional Por quê? Não aceitaria Pela rescisão contratual Com a Federação Chilena Porque pensava Na seleção mexicana Que é uma grande possibilidade Para o São Paulo E na sequência O nome mais forte Seria o Intergel Que já teria inclusive Sido sondado Essa notícia Era muito forte em Curitiba Se me perguntaram Por que em Curitiba E não em Porto Alegre Não sei dizer É interessante No mínimo curioso A gente está tentando Contato com o técnico Argel Fux Através dos telefones Que nós temos Conhecimento Que pertencem a ele Os dois No momento Caem na caixa postal A qualquer momento Se mudar a situação Então o Argel Entra ao vivo Até com esse momento As emissoras do Rio Grande Todas elas Devem estar lendo Com o Argel Terendo saber Da situação A possibilidade Da Jornal Internacional E a Santa Catarina Também Não sei nem diferente É pessoal Lá confirma Argel vai ser anunciado Daqui a pouco Tudo mais Enfim Lá está sendo confirmado A gente queria que talvez O posicionamento oficial Que fosse o Figueirense Do próprio Argel Até para o torcedor Do Figueira Ficar mais tranquilo Hoje à noite Se tem jogo Ontem o Argel Falou sobre o assunto Na coletiva Foi questionado A gente tem um trecho Da coletiva Em que o Argel Foi perguntado Da seguinte forma Argel O Internacional Voltou a fazer contato Porque já teve Um outro papo Uma outra oportunidade Que o Inter Teve interesse no Argel Veja o que ele respondeu Mas de novo Essa pergunta É uma coisa Nossa senhora Vou falar de novo Ninguém do Internacional Me ligou Nenhum dirigente Nenhum presidente Nem ex-presidente Ninguém A minha cabeça Está no jogo Do São Paulo E eu estou aqui No Figueira De Corpial Acontece o seguinte A gente sabe muito bem Que essa entrevista Foi ontem Eu acredito No que o Argel Falou Porque ele sempre Foi muito sincero Nas entrevistas Coletivas Ele disse Ninguém entrou em contato Isso até ontem Mas de ontem Para hoje Muita coisa aconteceu Inclusive O Mano Menezes Sendo descartado De assumir o Colorado O Mano Menezes Já foi descartado Pelo próprio Mano Porque o Mano Diz o seguinte No primeiro momento Quando No início do ano Com a saída do Abel O Mano Menezes Quando foi sondado O seu nome Apenas sondado Ele não chegou a ser convidado A palavra do próprio Mano Ele disse o seguinte Olha Primeira coisa que eu ouvi do presidente Não tem perfil Para treinar o internacional Ele disse Pois bem Com esse dirigente Eu não treino Internacional Então o próprio Mano Descatou a oportunidade De ir para o Rio É E como tu bem disseste Eu acho que a questão do Argel Envolve apagar incêndio Aqui ninguém duvidando A capacidade do Argel Se ele tem ou não De comandar um vestiário Mas para quatro meses Eu acho que também Não é boa para ele E é um incêndio grande E de grande proporção E é uma situação Que o Argel não gostaria mais Entendo eu E agora ele passou Pela entrevista que ele deu aqui No final do ano passado Início desse ano também Foram duas entrevistas Pela bela campanha que fez Com relação ao campeonato brasileiro E com a possibilidade do Catarinense O que que o Argel colocou Nas duas oportunidades Eu quero mudar o meu perfil Como treinador Isso ele falou aqui E essa mudança de perfil Aconteceu no Figueirense Um trabalho mais longo E é isso que ele queria Ser contratado para quatro meses No Internacional É voltar ao perfil antigo Muito bem A rapaziada está participando conosco Através da hashtag Argel Vai ou fica Vamos ver o que que a rapaziada Está falando aí O William diz assim Ele vai ficar Não vai esquentar banco Salvar o time deles A rapaziada também está dizendo Que algumas pessoas Têm confirmado aí Do Argel para lá A própria Rádio Gaúcha Por exemplo Rafael de Miranda Argel é seleção Enfim A rapaziada está se manifestando Vai mandando o seu recado E a gente vai colocando Aos poucos aqui no ar Pois bem A gente dá uma parada Nesse assunto Argel Fux Vamos ficar ligado Durante todo o programa Evidente Qualquer novidade Você vai acompanhar aqui Para falar agora De série B Do Campeonato Brasileiro O Pai Sandu jogou melhor No primeiro tempo Fechou a porta do Cristina Nas duas situações O Cristina tem melhor A lateral direita E a lateral esquerda Guilherme Santos está jogando muito Pelo time do Cristina Tem feito um bom trabalho Assim como o Maio conseguiu pela direita O Pai Sandu conseguiu fechar As melhores jogadas No primeiro tempo Foram do Pai Sandu Quem criou a oportunidade de vitória Foi o Pai Sandu Segundo o tempo O Cristina voltou um pouco mais organizado Se organizado demais Na primeira etapa Mesmo assim O jogo ficou muito igual Sete minutos de acréscimo Pênalti para o Cristina O Cristina perde o pênalti E aí Um atacante adversário Faz o gol Da vitória do Cristina Contra Olha Essa sorte Pode levar o Cristina A Série A do Campeonato Brasileiro O futebol Até o momento Tomara que melhore Com a confiança sendo adquirida Não leva Vamos na olhadinha então Na história completa Do jogo contada por ele E o Juan Todescate Que lembra a gente Inclusive Que o Cristina tem levado Como disse o Cloninho Um bocado de sorte Dessa reta final aí Este é o Pablo O rei da sofrência E esse é o time do Cristina Que está se tornando especialista em sofrimento Essa história começou ainda contra o Boa O Cristina perdia até os 42 do segundo tempo Quando empatou com o Maicon Silva Depois foi a vez do Oeste 2 a 2 Até os 48 do segundo tempo Quando Neto Baiano fez de pênalti E contra o Paissandu Não foi muito diferente O time paraense impressionava E chegava a ser melhor em alguns momentos Mais uma vez Luiz teve destaque Como no belo chute de Everaldo E ainda no primeiro tempo Jonathan teve a chance mais clara Mas o sofrimento maior ainda estava por vir Na etapa final O Cristina melhorou Lucas se enrolou com o goleiro Emerson Que precisou ser substituído com o corte no queixo Para o lugar dele Ivan Velho conhecido Ex-Junville O Tigre mantinha as melhores chances do segundo tempo Mas quando não era o Ivan Era a pontaria que não ajudava No chute colocado de Luca O goleiro só torceu Mais uma vez foi sofrido E o jogo só foi definido Aos 44 do segundo tempo E depois de um erro Que poderia ter custado os 3 pontos Para o Criciúma O jogo caminhava para o 0 a 0 Quando o Nathan foi derrubado No limite da grande área Pênalti Era a chance que o torcedor esperava Neto Baiano foi para a cobrança E Ivan defendeu A essa altura Muita gente já estava mesmo indo embora Mas na cobrança de escanteio Everaldo desviou de cabeça Marcou contra E pôs fim ao sofrimento 1 a 0 Criciúma O alívio mesmo vem aos 52 minutos Com o fim da partida E a CRB é isso mesmo? São partidas muito equilibradas? Vai ser sofrimento até o final? Que seja Mas que alcança o objetivo Ninguém vai lembrar como ganhou Ah, está aí em frente de convite Está comentando aqui Claudio Anílio Ele lembra muito o Jacão O Jacão O Master Chef Está fazendo sucesso Danado, né? Bom, ontem saiu a Sabrina Fiquei triste Rapaz, não só no programa Como nas redes sociais Que o Jacão Está mandando Fiquei triste Com a saída da Sabrina Ah, é? Ah, porra O Lucas merecia sair ontem, né? Vem cá, mas ficou triste Pela comida que a Sabrina fez Ou pela beleza da Sabrina A Sabrina, que inclusive Estava grávida, né? Não, não estava grávida Ela revelou depois Ela revelou depois Ela revelou depois Que está grávida e tal Não, assim, ó É uma menina bonita Sim A comida dela Todo mundo via que ela estava Em crescimento no programa E o Lucas, ó Da minha dente de céu Aquele prato que ele serviu Como bendício focaça Aquilo ali era um Uma galinha caipira Numa escuridão Vamos falar de futebol? Vai, Vanessa Vamos lá, então Olha aqui, ó Acho que o Pet resumiu muito bem Não importa a condição Porque ninguém vai lembrar Como aconteceu Aliás, eu hoje pela manhã Eu lembrei de uma pergunta Feita ontem por um internauta aqui O seguinte Vocês acham que o Pet vai ser sondado Por uma equipe maior daqui a pouco Pela sequência de jogos? Pela sequência de jogos Pode ser lembrado sim Quem não tem assistido os jogos Pode sim procurar o Pet Para treinar No trabalho dele Não está sendo visto no gramado De forma tão intensa Mas a sorte fantástica Do time do Criciúma A estrela do Pet Isso dá motivação Isso dá confiança E o Criciúma pode crescer um pouco mais Essa é a expectativa Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B Do Campeonato Brasileiro Como é que está? Olha só Ontem nós tivemos rodada cheia Olha lá, Polivalente O G4 tem o Vitória O América Mineiro O Botafogo E o Bahia Botafogo que já lá no início da rodada Chegou a ficar fora Do G4 Mas são os quatro clubes Que estão brigando De forma muito intensa Campeonato, meu amigo Está assim, ó Futebol não está bonito Mas a briga está muito forte Até o sétimo colocado Oitavo Está todo mundo no rolo Aí nós temos a posição do Criciúma Que está numa sequência Criciúma posição Exatamente É o nono colocado 27 pontos Aí vamos para o Z4 Olha lá o que que nós temos do Z4 Boa Esporte ABC Mojimirim E o Ceará Lanterna Ceará Que é uma decepção tremenda Campeão da Copa Nordeste Está na Copa do Brasil Ontem Abdicou Foi na justiça Ganhou a vaga para a Sul-Americana E ontem disse assim Ah, não quero mais não Rapaz, está numa encrenca da nada Está quase caindo para a Série C Tem a Copa do Brasil Que é a Sul-Americana ainda Nós vamos para uma rápida parada Depois do intervalo Tem muito mais jogo aberto a Série C Você segue mandando aí sua opinião Hashtag no Twitter Argel, vai ou fica Olha o que vem na sequência Figueirense aposta em retrospecto bom Dentro de casa Contra os grandes Para vencer o São Paulo no Skypele A motivação é maior A concentração é maior Porque a exigência também é maior Eu encarei esse último jogo Como se fosse o último jogo da minha vida Começar uma sequência boa De bons resultados aqui para frente Uma vitória dá confiança e força Para que o Verdão continue sonhando em beliscar algo a mais na competição Todos os times de Santa Catarina Num só programa Isso é Jogo Aberto SC Voltamos com o Jogo Aberto SC Faltam 10 minutos para uma hora da tarde Deixa eu mandar um grande abraço Para o Emi Vieira A esposa dele é a Larissa E a filha Isabela Eles moram no caminho novo Palhoça Torcedores do Havaí E sempre acompanham o Jogo Aberto SC Emi Vieira A esposa e a filhinha Muito obrigado pela audiência Né Paulivalente Grande abraço a todos Obrigado pela audiência Lembrando que o Havaí amanhã enfrenta a Macaca Lá em Campinas Não vai ser fácil O Havaí vai ser Marquinhos Santos Mas vai pintar aí Néstor Camacho Também queria mandar um abraço Para o time juvenil Da rapaziada de Curitibano Está disputando a Série C Do Campeonato Catarinense Todo mundo também ligado aqui conosco No Jogo Aberto SC Valeu rapaziada Obrigado pela audiência E agora vamos falar de Seriado Brasileirão Olha só Décima oitava rodada Teremos dois catarinenses em campo Goiás encara a Chapecoense Lá no Serra Dourada A Chape nossa representante E o Figueira joga com o São Paulo O jogo das 10 da noite No estádio Orlando Scarpelli A Chape vai jogar no tal Polêmico gramado do Serra Dourada Que todo mundo tem reclamado Uma barbaridade Nada melhor do que uma vitória Fora de casa Para apagar o gosto amargo De um empate dentro de casa Ainda mais do jeito que foi Quando a Chape tinha uma vantagem De 2 a 0 sobre o Figueira E deixou o Alvinegro chegar O desafio agora é contra o Goiás E para Vinicius Eutrópio O segredo para esquecer Os dois empates seguidos E buscar os 3 pontos É justamente ter o psicológico Mais forte do que o Clube Esmeraldino Se a Chape tem que superar O sentimento de ter deixado A vitória escapar por pouco O time goiano Precisa superar uma sequência De 5 partidas sem vencer E o fato de estar abrindo A zona de rebaixamento Além de aproveitar O ambiente de crise do Goiás Vinicius não perdeu Nenhum jogador para a partida de hoje Pelo contrário Tem um reforço importante Kleber Santana Que foi poupado Nos dois últimos jogos Por lesão muscular Participou dos treinos Normalmente E pode ir para o jogo Ocupando o 9º lugar Com 24 pontos A Chape não tem condições De subir posições Nessa rodada Já que o São Paulo Oitavo colocado Está 4 pontos na frente Mesmo assim Falta aquela confiança Mas basta olhar o retrospecto Do Figueirense Dentro de casa Contra esses times Considerados grandes Que a confiança Vai lá para cima Contra Cruzeiro Palmeiras E Internacional Foram duas vitórias E um empate Sete pontos somados Em nove disputados Você jogar Com uma equipe de ponta Como é o São Paulo Sempre é mais gostoso A motivação é maior A concentração é maior Porque a exigência Também é maior E para aumentar ainda mais A confiança Do torcedor alvinegro O Figueirense Deve ter de volta No jogo de hoje A dupla de zaga titular Que tanto fez sucesso No brasileiro do ano passado E no catarinense Desse ano Tiago Heleno Recuperado de lesão Está de volta ao time Assim como o capitão Marquinhos Que estava suspenso Na última rodada Mas tudo isso Fica só na probabilidade Porque o Agel Não garante ninguém A equipe vai ser definida 45 minutos Antes da partida Como sempre foi Mesmo assim A gente já sabe Que alguns jogadores Estarão em campo O Cleiton por exemplo Que não enfrentou A Chapecoense Por conta de suspensão E está de volta ao time Agora o companheiro dele É que é a grande questão Será Marcão Que fez esse golaço Contra a Chape Ou então Alemão Que seria titular No último jogo Mas ficou de fora Por causa de uma virose Pode ser ainda o Elias Que está recuperado de lesão Quem vai jogar Vai depender deles A única coisa que eu prometo Para eles É que a gente vai dar oportunidade A todos Isso sempre aconteceu sim No Figueirense Todo mundo recebeu chance Então dá para reclamar Manda mais uma passadinha No Twitter Na hashtag Argel vai ou fica Rapaziada está participando Conosco Deixa eu ver o último Que eu li aqui O Figueira Depré Professor Fux Fica Inter oferece Quatro meses De contrato É no mínimo ofensivo Diz ele O Márcio Feijó Acho uma má ideia Assumir o Inter Nesse momento Está bem no Figueira Deveria ficar Tiago Céu Diz assim Acho que deve continuar Fazendo sua história no Figueirense No Inter Qualquer sequência negativa É mandado embora Pressionha bem maior Não tenha dúvida Eduardo Gainete Vai ficar e ser campeão Da Copa do Brasil Por que não né Luiz Renato Beleza Se o Argel sair O Figueirense poderá brigar Para cair Hoje em Figueira Quatro a zero Golos de Cleiton E Marcão Torcedor confiante Polivalente Confiante até demais Desde 2005 Figueirense não sabe Que é vencer no São Paulo Mas isso aí é retrospecto A bola começou a rolar Acaba tudo isso Figueirense tem que jogar De forma intensa São Paulo fez duas grandes partidas Nos últimos jogos Principalmente contra o Corinthians E não foi diferente Com o Atlético Mineiro não Então Figueirense hoje São Paulo que vem completo São Paulo que vem com tudo Figueirense pode hoje Pintar sem Carlos Alberto No início do jogo Essa pode ser uma alteração Acho que Rafael Bastos Entrou muito bem em Chapecó E pode ir para a partida A volta de Cleiton Está mais tranquilidade E eu aposto na sequência Com o Marcão No time do Figueirense E a Chapecoense Se tem um jogo Que a Chapecoense Tem que ganhar fora de casa É esse jogo com o Goiás A Chapecoense Tem que ter vários problemas Para buscar uma vitória Fora de casa Então contra o Goiás Interessante Apesar de toda a polêmica Envolvendo as dimensões E o estado do gramado Serra Dourada Vamos falar agora Do Joinville Joga amanhã Em casa Contra o Cruzeiro O zagueirão Bruno Aguiar Foi para a coletiva E respondeu a seguinte pergunta Bruno Fala para a gente Está boa a defesa da Chape Faz dois gols Ou melhor Faz dois jogos Que não toma gol O que eu falei com ele? Chape O Chape? Falasse Chape Coisa terrível E aí o estúdio inteiro Falando para a gente Jeque Jeque, Jeque E faz contra Que ninguém está dizendo nada Exatamente É porque eu não estava entendendo Eu queria tentar entender Eu queria falar sem mais Aí como eu não entendi Eu parei tudo Virou a base aqui Virou Então Fala para a gente O Jeque amanhã Joga com o Cruzeiro Bruno Aguiar Melhorou bastante Nos últimos jogos Não tomou gols Nas duas últimas partidas Que evolução Fala Bruno Dez jogos Não foram suficientes Para eu perder O treinamento com o Gute O Gute A gente vinha jogando já A gente conhece E eu acredito que Nós podemos melhorar Mais ainda E dar um suporte melhor Para o nosso ataque Fazer a gente Não tomar E começar uma sequência Boa de bons resultados Aqui para frente Bruno, desde o campeonato brasileiro Passou a ser disputado No sistema de pontos corridos Com 20 times Só o Fluminense em 2008 Tinha 13 pontos Nessa 17ª rodada E conseguiu escapar Do rebaixamento Até que ponto O Joinville Toma de exemplo A campanha do Fluminense Em 2011 Em 2008 Para conseguir de fato Escapar do descenso Nesse ano Na verdade A gente Se motiva Não olhando Para essa história Do Fluminense Até porque Eles não tinham história Para procurar Sair do rebaixamento A gente Se apega Ao clima Nosso ambiente Como a equipe Vem evoluindo E claro Foram apenas dois jogos Com o PC Acho que agora Ele conseguindo Arrumar esse sistema Defensivo Ele começa Já a trabalhar Um pouco mais De jogadas E a partir desse momento A gente começa a crescer É, o Havaí também Joga amanhã Vai jogar na cidade De Campinas Lá no Moisés Lucarelli Vai encarar A Ponte Preta E nessa manhã Nossa reportagem Eduardo Prestes Esteve lá E com notícias Não muito boas Para o torcedor do Havaí Né, Claudio Anir? É, o Marquinhos Já havia dito para você mesmo Acho que você Do jogo o seguinte Que se jogassem Campinas Não jogaria O jogo de domingo O intervalo é muito pequeno O Marquinhos Vai ter que passar Para a cirurgia Está fora do jogo Rômulo estava suspenso Já não iria para o jogo É o tio com problema André Lima com problema Então a montagem O time está acontecendo Agora de manhã Mas na separação Deu para sentir Que está mais ou menos definido Logicamente Você vai ter O Romário Na área esquerda Na frente Provavelmente o Roberto Ou Yuri Acredito que o Roberto Vai fazer o jogo Ele entra com só um atacante Vai jogar na velocidade No contra-ataque O Marquinhos Néstor Camacho Pode fazer a sua estreia Né E no Rômulo Quem é que vem para o jogo? Ligado do Rômulo Esse está suspenso Pois é E o Anderson Lopes também fora Anderson Lopes fora Acabou sentindo Infelizmente a contusão Senão Se ele titular já No jogo passado Vamos olhar então No último trabalho Do técnico Gilson Kleina Antes de embarcar Para a cidade campineira Olha lá Mesmo de longe A inspiração que vem dos pintores Que estão dando um trato Na ressacada Vale muito Eles estão lá em cima Assim como o Leão Quer estar A vitória sobre o Fluminense Evitou que o time fosse Para a zona de rebaixamento Mas a proximidade com o Z4 Ainda é grande Já que o Havaí É o décimo sexto colocado Pelo menos O time Azurra Não tem como cair em posições Na próxima rodada Já que está a cinco pontos Do Goiás Décimo sétimo colocado Mesmo que o Esmeraldino vença Não alcança o Leão Nosso grupo estava precisando De uma vitória assim Principalmente contra Um grande clube Que é o Fluminense E a gente precisava De uma vitória Creio que sabor Havaiano mesmo Como que foi Conquistado pela gente E se o gostinho É de quero mais Tinga não quer saber de esperar Ele está com sangue nos olhos E acha bom Que o jogo contra a Ponte Preta Seja logo no meio da semana Para o time não perder o embalo Particularmente penso assim Quando se vence os jogos O que você quer É que venha um jogo Atrás do outro Então tenho certeza Que não só eu O grupo todo está pensando Assim também É o grupo tapilhado Querendo engatar Uma boa sequência logo No treino de ontem Deu para ver o nível De agitação do time Teve gente até lutando No MMA Agora que voltou Para a equipe titular E mostrou a inspiração Contra o Fluminense Tinga que foi revelado Na ponte E conhece os atalhos Do estádio Moisés Lucarelli Quer manter a regularidade Eu encarei esse último jogo Como se fosse o último jogo Da minha vida Agora é manter É manter o foco É matar um leão por dia Ô Tinga Podia usar outra expressão né Que o leão fique bem vivo E que o Havaí acabe É com a macaca Na próxima quinta Na preparação de ontem Parte do treino Foi fechado Lena vai ter mesmo Que usar todas as armas Possíveis Para conseguir mais Uma vitória Fora de casa Já que foi expulso No último jogo E não vai estar Na beira do campo Claro que ele vai fazer Muita falta ali Para a gente Na beirada do campo Mas eu tenho certeza Que tem profissionais Capacitados Para cumprir E para estar No lugar dele Que nesse momento Tá aí o Tinga falando Boa praça Tá jogando bem No Havaí Sempre que entra Da conta do recado E agora a gente vai Segundona do campeonato Catarinense Hoje teremos A penúltima rodada Do retorno Tá quentinho o negócio E tá esquentando Três times brigam Juventus e Ceará E Juventus Não vale nada Polivalência Esse nada Porto Concórdia Também nada Operário Marcos E Brusque Esse pega Porque o Brusque Fora de casa Se vencer Dá um grande passo Para a classificação E Cílio Luz E Camboriú Rapaz Tá todo mundo esperando Que o Cílio Faça o crime Para cima do Camboriú Principalmente Os torcedores Do Atlético Tubarão Pela rivalidade existente Se o Camboriú vencer Dificilmente De escapar também A classificação Camboriú Brusque E Atlético Tubarão Os destaques No giro Pela segunda Os três times Com chance De classificação Para a Série A Do Campeonato Catarinense São Atlético Tubarão Camboriú E Brusque O Atlético Tubarão Já somou os três pontos Na oitava rodada Pelo confronto Que seria Contra o Plumenau Mas pode ser Ultrapassado Pelo Brusque E pelo Cambori Em caso de vitória De ambos os times A rodada decisiva Da competição Foi remarcada Por conta dos protestos Programados Para esse domingo Os três jogos Dos times Que estão na briga Pelo acesso Acontecerão Na segunda-feira Dia dezessete A partir das oito e meia O Galo do Oeste Entra em campo Hoje pela última vez Nesse campeonato Já que o adversário Da próxima rodada Seria o Plumenau Nessa semana Foram dispensados O lateral esquerdo O Pato E o meia Andrei O Porto Já dispensou nove Dos atletas titulares E enfrenta o Concórdia Com os jogadores Da base Vai ficar de olho Na segunda hora Todos os detalhes Se acompanha aqui Porque agora Polivalente A gente aproveita o momento Para mostrar Para os nossos telespectadores Até para você Para já fazer uma análise Quem já são os sete finalistas Do Luva de Ouro Vamos relembrar Quem são os caras Vamos nessa Vamos lá então Relembrando os sete finalistas Luva de Ouro Do Jogo Aberto SC Esses terão a chance De vencer o prêmio Lá no final de ano Com um belíssimo prêmio Da Balbino Shop Olha lá Luva de Ouro 2015 Na tela para você E quem são os candidatos Primeiro O Ivan do Joinville Lá em Janeiro Essa defesaça Campeonato estadual ainda Foi contra o Havaí Esse jogo Wagner do Havaí Contra o Marcílio Em Camboriú Outra defesaça Bela defesa Você vê que Ele está mais para o meio do gol E foi no reflexo Aí o Rodrigo Rocha Do Guarani de Palhoça Em Março Rodrigo Rocha Fez um bom campeonato estadual Acabou sendo aproveitado Na sequência Nossa que defesa Bom goleiro Que defesa Depois novamente ele Rodrigo Rocha Aparecendo pelo Guarani Em abril contra o Havaí Na ressacada Confirmando o belíssimo campeonato Que fez o goleiro do Guarani Aí depois tivemos em maio Alex Muralha Que quando entrou no gol do Figueirense Fez no campeonato brasileiro Mês de junho De novo ele Alex Muralha Aí está candidato Está pegando demais Demais Alex Muralha Está muito bem Aí em julho O Luiz Olha que defesaça E ontem fez outra defesa Espetacular O Luiz Na tentativa Daquele Veraldo Que no final fez gol contra o Pai Sandu Aí então Esses são os sete finalistas Polivalente Olha Vai ser difícil hein Rapaziada Está com as luvas afiadas Quanto mais difícil melhor É isso aí Valeu Polivalente Jornada Band FM Hoje a partir de nove e quinze Tem Figueirense São Paulo Um grande abraço para você O jogo aberto Esse dia de hoje Fica por aqui A gente volta amanhã Tchau Até lá Tchau